São os meus familiares, amigos e irmãos. A vida dele era a igreja. A vida dele era Jesus. Ele vivia 24 horas por dia pensando nas coisas de Deus. Ele vivia Jesus na vida dele. Dia seguinte, Lucas não volta para casa. Preocupado, o pai dele decide ir atrás do adolescente. Lucas se encontrava aqui na frente da igreja do bairro Santa Cruz. Na igreja frequentada por Lucas, o pai consegue uma pista. Depois do culto, Lucas tinha saído acompanhado de um pastor. Quando o pastor Silvio Galiza chegou e levou ele em direção ao Vale das Pedrinhas. Quem é o pastor Silvio Galiza? O pastor Silvio Galiza afirma deixou o adolescente num ponto de ônibus. Segundo ele, Lucas ia para outra igreja. Ele disse que ia para a igreja da Pituga. Sozinho? Sozinho, estava sozinho. O Lucas, segundo o que falou o pastor Galiza, desceu essa rua, chegando até o final de linha, onde pegou o ônibus. A busca do pai de Lucas continua. Ele chega a outra igreja, mas não consegue saber onde está o filho. Ninguém viu Lucas. Desculpa, mas eu tenho trabalho. Filha, eu já te conheço. Você conhece o menino? É meu filho. Desesperado, o pai procura Lucas por toda a cidade. É que meu filho está desaparecido. Lucas, se alguém conhecer, tiver alguma notícia, por favor, me dá uma ligada, por favor, tá? Eu colocava os cartazes com a foto do Lucas e com o telefone ali para informações. Dois dias depois do desaparecimento, a polícia encontra um corpo carbonizado dentro de um caixote. O pai de Lucas não tem coragem de olhar. Mas um conhecido dele garante. Não é Lucas. Surgem uma série de notícias falsas que foram encontradas no corpo não sei aonde, de um menor que não estava não sei aonde. e levam a crer, a desfocar o rumo das investigações que naquele momento já se iniciavam. Boa noite. A busca, agonia e o sofrimento do pai de Lucas ainda durariam muitos dias. Lucas Serra tinha 14 anos quando desapareceu. Fiel fervoroso de uma igreja evangélica, Lucas era o filho caçula da família e iria se mudar para a Itália. Antes de viajar, Lucas e o pai foram à cidade de Salvador para se despedir de amigos e parentes. Na noite do desaparecimento, Lucas telefonou para o pai e disse Estou com o pastor Silvio Galiza. A partir daí, Lucas nunca mais deu notícias. Se ele está sumido, quem vem da conta dele é o pastor Silvio. O pai de Lucas vai mais uma vez à igreja em busca de informações sobre o paradeiro do filho. Aleluia! Aleluia! Ele procura o pastor Silvio Galiza. A primeira vez ele disse para mim que deixou o Lucas no fim de linha do bairro do Vale das Pedrinhas. Depois eu voltei lá novamente, ele disse para mim, ah, eu deixei o Lucas na Ceasa, no Rio Vermelho, que é outro bairro. O pastor Silvio Galiza é chamado para depor. Na delegacia, ele dá uma nova versão para seu último encontro com o Lucas. Eu não teria nenhum problema e permiti. Eu levei até o final de linha no Vale das Pedrinhas e segui o meu caminho para casa. O pai do garoto, ele vai atrás do senhor Galiza várias vezes. Então, a cada momento que ele se encontra, ele dá uma desculpa desencontrada. Ele entrou em contradição até nos depoimentos. Ele mente o tempo todo. A mãe de Lucas já estava morando na Itália e esperava a chegada do marido com o filho. Até aquele momento, ela não sabia do desaparecimento do caçula. Teve um dia que eu até perguntei para a minha esposa, olha, eu quero falar com o Lucas. Aí ele chegou e me falou, olha, o Lucas está na igreja, não está em casa. E ele falou, agia normalmente comigo, não tinha coragem de me contar que ele havia desaparecido. Doze dias depois de sumiço, o pai de Lucas ficou sabendo por um laudo da polícia que o corpo encontrado carbonizado dentro de um caixote era do filho. O pai do adolescente é chamado para reconhecer alguns objetos do filho. O laudo médico traz uma dolorosa revelação. Meu filho foi queimado vivo. Eles fizeram a fogueira santa não com os pedidos de oração dos fiéis. Eles fizeram a fogueira santa com meu filho, com o Lucas Terra, uma criança inocente, uma criança pura. É isso que me revolta. O que ele gosta tanto de vestir terno, gravata, eu quero vestir ele assim. Mas o Maranhão não vestiu o Lucas, porque ele foi carbonizado, ele foi queimado. ao saber da morte do filho, a mãe de Lucas voltou imediatamente para o Brasil. Desde então, os pais lutam para descobrir o que aconteceu com o Lucas Terra. Nossa vida tem sido atraso de justiça, atraso de solução para esse crime. A gente não está com esse crime solucionado ainda. Você vai ter agora como foram os três últimos meses de vida do adolescente Lucas Terra. janeiro de 2001, Lucas chega a Salvador. Logo ele procura uma igreja evangélica para frequentar. O local fica a pouco mais de 100 metros de sua nova casa. O pastor Silvio Galiza se aproxima de Lucas. A palavra de Deus, meu filho. Silvio Roberto Santos Galiza tinha 21 anos e era pastor auxiliar. Segundo testemunhas, Silvio já tinha sido transferido de outras igrejas por comportamento inadequado. Por causa disso, os fiéis o conheciam por um apelido. O secretário do diabo. Era um louco vestido de cordeiro. Parabéns, Lucas. A partir de hoje, você vai ser meu auxiliar. Segundo testemunhas, o pastor Silvio Galiza nomeia Lucas como seu assistente informal. Ele começa a controlar a vida do adolescente. Fica só entre a gente. Eu não queria que Lucas se aproximasse a ninguém. E eu achava muito estranho, porque o pastor não, dentro do tempo que eu estava na igreja, eu nunca vi pastor nenhum fazer isso. Várias e várias testemunhas relatam a obsessão que Silvio Galiza tinha por Lucas. Fevereiro. Lucas se apaixona por uma jovem da igreja. E foi a primeira paixão dele, o primeiro amor. Ele nunca tinha namorado. Aí o pastor proibiu ele de namorar, porque ele não podia namorar. A gente começou a perceber que ele se incomodava em ver Lucas caminhando com as meninas. Então, praticamente, o Lucas vivia lá. Fim de fevereiro. O pastor Silvio Galiza chama Lucas e um amigo para trabalhar à noite. Ele convida os adolescentes para dormirem na igreja. Como ficou tarde, ele pediu para ficar. Eu achava que o lugar mais seguro que o meu filho poderia estar era na igreja, na companhia dos bispos e pastores dessa instituição religiosa. O pastor Silvio Galiza separa os amigos. Ele leva Lucas para dormir com ele na mesma cama. O Lucas falava para a namorada dele e para os colegas obreiros, jovens na igreja, que o pastor sempre convidava ele para dormir na igreja e para ficar mais tarde. Sempre convidava. Mas eu não sabia. Os superiores descobriram que o pastor Silvio Galiza tinha dormido acompanhado de Lucas. Ele foi transferido para uma outra igreja. Mas Silvio Galiza continuou a frequentar os cultos da igreja antiga.